Assunto para Flamir Blandalize, vamos saber do mestre com apoio da Copavel que está promovendo, organizando o show rural lá de fevereiro em Cascavel. Vamos em frente, Davi. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Dom Vlamir, estou muito boa tarde. Vlamir Blandalize, seja bem-vindo. O que está acontecendo no mercado nesta segunda-feira, meu amigo? Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Olha, João, você não foi no inteiro? Não foi convidado para o inteiro? Eu fui ver umas imagens ali. A humanidade toda está assistindo isso. Onde está? Não basta ser do ocidente, porque as imagens são impressionantes. O silêncio, a organização, aquela coisa inglesa, impecável, fazendo homenagem realmente, um tributo a essa pessoa que trouxe por muito tempo a paz. Quando eu nasci, ela já estava se transformando em rainha. 21 anos, cara. Nossa, que perfeição. Não tem nada que tenha desabonado a Elisabeth, não é, Vlamir? Ela conseguiu administrar bem, né? Vamos ver agora como é que vai ser a Inglaterra nas mãos do filho dela. Provavelmente não vai ser o mesmo estilo, né? Que ela sempre foi uma pessoa bem coerente, né, João? Austera, séria. Ajudou, então foi importante. E é por isso que o mercado pela manhã até estava acomodado, né, João? O mercado também estava atento aí. O pessoal não estava muito preocupado em fazer negócios. Só que agora, passando o meio-dia brasileiro, né, uma hora brasileira, o que a gente está vendo, João, é o... As notícias que fazem o mercado melhorar um pouco, né? Hoje, a questão do clima nos Estados Unidos não mudou muito. Continua seco onde estava seco e continua chovendo onde estava chovendo. E as lavouras agora na maturação e provavelmente no final do dia as lavouras já vão aparecer com as colheitas, o início da colheita de soja também. Semana passada começou o milho e agora a soja. Mas hoje pela manhã teve venda de soja americana para a China, então esse fator positivo ajudou agora o mercado. E o relatório dos embarques semanais americanos também saiu positivo. Hoje, com 518.700 toneladas, frente a 279 mil do ano passado e 341 da semana passada. Então o mercado gostou dos números, sinal que está girando soja americana e quando gira soja americana o mercado investidor lá em Chicago gosta. E aquele mercado estava 3, 4, 5 de baixo e agora está 5, 6, 8 de alto. Então o mercado levemente positivo em cima da China comprando nos Estados Unidos e esse relatório é um pouco mais positivo do que era esperado aí dos embarques semanais americanos. Com relação ao clima americano, ele não mudou. Então o mercado olha lá que a raça americana está indo para o final, mas ao mesmo tempo ele olha para cá e aqui a chuva está chegando, está chovendo. E com isso o fator que pressiona o mercado para baixo aqui e o fator que pressiona para cima lá e um neutraliza o outro. E o que valeu hoje mesmo agora, nesse momento, é a China comprando nos Estados Unidos e esse relatório de embarques melhor do que era esperado. Então esse que pesou mais agora, nesse momento, João. É uma semana de calmaria, provavelmente, porque a safra americana vai avançar com colheita nessa semana. Então o que era para perder já perdeu, não tem muito mais o que mudar por lá e agora os óleos vão crescer aqui em cima da safra brasileira. Com o clima brasileiro favorável, pouca pressão lá fora. Mas nós estamos aí com o dólar, né, João? A questão do dólar, quarta-feira tem a reunião do FED, aí o mercado financeiro, né, Joãozinho? Então o dólar pode dar suporte e as cotações estão melhores que a semana passada. Começaram a semana um pouco melhores que a semana passada. Tá, vamos falar de cenário, mas levando em consideração o clima, né? Porque nós temos aí informações que a safra americana já começa a entrar na colheita. E esse clima seco é bom para eles lá, né, para fazer a colheita. Não há dúvida, né, Volemir? Enquanto que para nós aqui... Sim ou não? Sim, sim. Agora, nessa reta final, agora de maturação e colheita, já não tem muito o que acontecer, né? O que era para receber chuvas foi até a semana passada. Agora, em diante, já não adianta muita coisa e a chuva agora só atrapalha a colheita. Pois é. Em compensação, aqui nós estamos com chuva, está entrando no Paraná, já está no oeste do Paraná, vem mais chuvas aí, vai subir para o sudeste. Que beleza! Só que aí, talvez... Ô, Davi, repete aí essa imagem para o Flamir comentar. Essa posição da meteorologia norte-americana, fazendo um prognóstico para os três meses de outubro, novembro e dezembro que vem aí, com problema de seca de novo no sul do país por causa do Laninha. Põe aí a tela, Davi. Olha aí. Está vendo, Davi, o Flamir no seu retorno aí? Olha como é que a previsão está tirando chuvas do Rio Grande do Sul, cara. Olha a divisa com o Uruguai ali, como é que está pesado o negócio. Então, o pessoal sabe que onde é marrom é a coisa da brava. Onde que é escuro ali, mais bravo ainda, né? O amarelinho fica abaixo da média. No Paraná, aí na sua região também vai ficar um pouco abaixo da média, o Flamir Tô. Já aqui para nós, aqui na divisa com Minas, vai melhorando, está vendo? Aí para Minas parece que melhora bem. E o resto chove bem, né? Então, como é que você vê isso, hein, Flamir? Olha, João, eu vejo que as previsões climáticas, se nós voltarmos o programa lá para o mês de junho, julho, apontavam que nós íamos estar na laninha, que a chuva ia demorar para entrar, e nós estamos num momento que a gente, eu não consigo plantar, João, de tanta chuva, e hoje tem chuva de novo. Então, o que eu vi a previsão há três meses atrás, ela não se confirmou. E essa previsão que o tempo vai ser muito seco lá no final do ano, até pode que se aproxima. Por enquanto, as previsões não estão muito certas. Estão meio parecendo o Datafolha aí, né? A chuva está chegando, choveu bem no Paraná, na maioria das regiões choveu no Mato Grosso do Sul, e se a gente voltar dois meses atrás, as previsões eram de não chover nesse momento. Então, a questão é que o clima está mudando mais rápido do que as previsões do tempo. Eu não sei se vai se confirmar isso aí. Muito bem lembrado. O problema é que a gente não tem como evitar, né? Quer dizer, a única coisa que tem, que eu defendo muito aqui, mas pessoas parecem que não entendem, é fazer seguro de preço, né? Porque, pelo menos, se você tem bons preços no papel, se você não tiver safra, tiver um problema, você tem a grana no papel, né? Esse é um jeito. Aliás, sábado que vem, agora, pessoal da oitava turma, tem aula, hein? Aula com o professor Maurício, 5 horas da tarde de sábado. É a terceira e última aula. Aproveitem bem, né? Estudem, ouçam e venham fazer perguntas no sábado. Bom, diante disso, Flamir Brandalize, nesse instante, pelo menos no período curto, com que cenário você trabalha para o mercado da soja? Olha, João, eu acho que essa semana vai ser uma semana que nós vamos ter mais vendas aqui no Brasil, porque é a hora do plantio. O pessoal deixou uma parte da soja para vender agora e fazer caixa, né, João? Para comprar diesel, para pagar contas. É normal, no começo do plantio, no período de plantio, ter movimento de venda do pessoal buscando dinheiro, buscando caixa, né? Sempre precisa de dinheiro nessa hora. Então, acredito que vai ter um bom volume de vendas na semana. As cotações começaram a semana melhores que a semana passada, tanto o Balcão como o Mercado de Porto. O momento está, um momento interessante. Em reais aí, as cotações estão boas. Não chegou aquele lobinho ainda, né? Mas não está longe. Então, para quem vai fazer média, também está em uma posição boa, porque avançando a colheita americana e o plantio brasileiro evoluindo, que isso não vai só ser nessa semana, vai ser nas próximas, né? Nós vamos ter uma pressão talvez mais negativa lá em Chicago se o clima seguir favorável aqui. Se essa previsão climática de cortar chuva já no mês de outubro vier, aí muda tudo, né? Daí o mercado volta de 14h30 a 15h e até pode passar. Mas eu acompanhando e plantando roça há quase uns 40 anos, João, eu não estou vendo que esse ano vai ter, sei lá, linha, o clima seco que teve ano passado. Eu estou sentindo pela natureza, eu vejo pelas minhas plantações de frutas, o clima, ele está um clima de um ano de chuvas regulares. Eu estive em Goiás aí no sábado, num evento ali do pessoal de adubo, e daí onde eu passei ali em Goiás, todas as mangueiras cheias de manga, muito carregadas historicamente, isso acontece quando o clima se projeta que vai ter chuvas regulares para frente. Então, é um ano... Não acredito que vai vir aquele laninha que nem o ano passado que causou aquele estrago. Não há garantia que vai ter a chuva, e até é o final de abril, maio, lá para frente. Mas, aparentemente, esse começo de safra, ele está dando sinais aí que vai ser bem favorável ao produtor, né, João? É por isso que eu acredito que, com o avanço do plantio brasileiro, e é um recorde diário, a hora que o pessoal acordar lá, que nós vamos plantar aí praticamente toda a safra, em setembro até outubro, vai ficar pouco para novembro, dezembro, o mercado vai ser pressionado depois, né, quando vê que tudo estiver andando por aqui. Bom, dito isso, vamos aí com canetinha e papel na mão saber dos preços de hoje, mercado hoje. Começou agora, na verdade, né? Como é que estamos, Valmir? Olha, João, o mercado de lotes aí no Porto, ele está pagando 191, mais ou menos, a soja de outubro, já vamos falando desse... Começo de outubro, entrega agora, recebe comecinho de outubro. A soja de outubro cheio aí, até 193, começo de novembro, vamos dizer assim. A soja de novembro, 194 até 195. A soja entrega agora, recebimento lá em janeiro, 197. Talvez agora de tarde chegue a pagar 198. Ainda não está dando lobinho. Mas não acho impossível, até acho possível aí, essa soja entrega curta, recebimento de janeiro, ainda nessa semana pagar lobinho aí, pagar os 200. Eu acho que há um espaço para isso. Há uma possibilidade para essa condição aí, João. E balcão? O mercado e balcão começou hoje aí no Rio Grande do Sul, ali na faixa 171, em média, um real acima, 174, 175 ali na região de Pelotas, mais perto do Porto e Rio Grande. Na faixa de 168 a 178, entre Santa Catarina e Paraná, 170 a 175 reais aí, mercado de São Paulo, e aqui é parte do treino mineiro, o mercado é comprador, pode girar a soja essa semana. Eu andei conversando com muitos produtores que estão indicando que devem ir para o mercado para fazer caixa essa semana. Então, se o mercado girar bem, há a possibilidade de sair mais movimento de exportação. E o mercado centro-oeste está meio estável, aí vai lá no Mato Grosso de 152 a 162 reais, aí o balcão geral, e pagando uns 2 reais em média, acima no Mato Grosso do Sul, com expectativa também de vendas no Mato Grosso do Sul, João, porque o plantio no Mato Grosso do Sul também deve andar bem essa semana, porque as chuvas também beneficiaram muita gente ali, devem continuar beneficiando. Então, plantio e umidade, automaticamente vai, aliás, umidade e chuvas previstas, vai ter plantio, né? Lá no Mato Grosso, o pessoal do oeste do Mato Grosso vem comentando que, como choveu em julho, como choveu em agosto, então o solo não estava extremamente seco, que nem o ano passado, e agora as primeiras chuvas entrando, já está começando a formar poça d'água grande lá, e o pessoal diz, agora tem que plantar, porque o solo vai encharcar muito com mais chuva, aproveitar a chuva, e é o que está acontecendo, é aquela corrida de plantio meio geral aí, pegando a faixa desde o Paraná, Sudeste e Centro-Oeste, indo lá para Rondônia no mesmo ritmo. Tá, então lá está 162, né? O Pará também está plantando, Norte Tocantins, aparentemente nós vamos ter um plantio cedo esse ano. Então, Pará, Norte Tocantins, está quanto o balcão? Olha, nessas regiões aí, é balcão de 165, 168, mais ou menos os indicativos. Tá, Matupiba, né? Matupiba, Pará. É. Tem alguma novidade de prêmio? Prêmio está arredondinho aí, hoje falando em 200 a 210 pontos. Hoje, vamos dizer assim, o prêmio estaria uns 5 pontos acima do que estava semana passada aí. Melhorou um pouquinho os indicativos. Deve ter mais movimento de compra também nos esportes. E o Farelo está agitado? Não, o Farelo muito calmo, porque o Farelo está entregando exportação e atendendo o mercado interno. Então, ele está na faixa de 2.520, 2.550 aí, pegando o Sul e Sudeste aí meio estável. E, por fim, o óleo? O óleo também, calmo, né, João? Porque o óleo segue exportando, mas a demanda interna do biodiesel, ela está acomodada e, automaticamente, ele está nessa faixa aí dos 6 mil reais, 6.200 a tonelada do óleo bruto. Ok. Bom, você já traçou o cenário, já traçou os preços. Antes da gente pular para o milho, deixa eu mostrar aí umas imagens que você recebeu do meu amigo Lúcio Flávio, Lúcio Fava, lá de Entre Juiz, Entre Juiz, Entre e Juiz, lá no Rio do Sul. Isso. São imagens antigas, que do tempo que eu estava na TV, a gente se falou sobre as autorgas, que eles estavam com dificuldade de ter autórga, porque no tempo do PT no governo, eles impediam o pessoal de puxar água para produzir. Aí foi uma batalha, está aí o Lúcio Flávio, o pai dele, que eles conseguiram naquela época ter essa licença. É isso mesmo, não é, Flamir? Olha o Lúcio aí. Exato, João. É Lúcio Fava, não é Lúcio Flávio. Lúcio Fava. Lúcio Fava. O que eu falei, cara? Esse aí é o produtor ali, o grande produtor. O grande produtor é que é um produtor bem integrificado, né, João? Então, é um batalhador. É um dos nossos heróis do campo aí também, João. Muito bom. Lúcio Fava. Lúcio Fava. Isso. A boa notícia é que até a mãe dele fica assistindo aí o programa ali no Facebook, lavando a louça, o pai dele na sala, a família toda, é programa de família, João. Muito bom. Abraço a toda a família Fava. Família Fava, muito bom. São os brasileiros. Obrigado. Tchau. 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 Abertura